Vamos fazer o seguinte, vamos trazer pela primeira vez na história, na Tribuna do Povo, nossa amiga, nossa colega, Andriele Zambonim, ao vivo na tela da tribuna, porque uma pessoa, ela foi sequestrada no Planalto Norte. Uma ação rápida da Polícia Militar conseguiu salvar a vítima. Que situação aconteceu, Andriele? Boa tarde. Oi, Juno, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a Tribuna do Povo na tarde de hoje. Olha só que situação impressionante, a ousadia, a audácia desses homens. Foi ontem à tarde, no meio da tarde, em plena luz do dia, segundo as informações da Polícia Militar, esse homem acabou sendo obrigado a entrar dentro de um veículo. Mas detalhe, pra localização, esse fato aconteceu na área central de Canoinhas, município do Planalto Norte, aqui de Santa Catarina, município aqui da nossa região, Canoinhas. Aconteceu na rua Eugênio de Souza, bem na área central ali do município. Segundo as informações, tanto da vítima quanto de populares, o homem teria sido obrigado a entrar dentro de um veículo. Outros dois homens o obrigaram a entrar dentro do carro. E aí, como que a polícia ficou sabendo? Porque, afinal de contas, trata-se de um sequestro. Então, o homem provavelmente não conseguiu ali acionar o seu celular pra pedir ajuda, pra pedir socorro, mandar mensagem pra polícia ou até pra algum familiar pedindo ajuda. Desta forma, o que aconteceu? Populares, pessoas que estavam andando ali pela rua, viram a situação e ligaram pra polícia. O carro seguia pela rua Eugênio de Souza, parou num semáforo. Então, quando parou nesse semáforo, foi abordado pela Polícia Militar. A polícia conversou ali com os ocupantes e constatou, de fato, que tinha dois homens ali e um terceiro, que seria, então, a vítima de tudo isso. A vítima disse pra polícia o seguinte, que estava com uma dívida de drogas e que estava sendo ameaçado de morte. Se não fosse essa ação rápida da polícia, poderia ter terminado de um jeito muito pior, né? Já que esse homem estava já há algum tempo recebendo essas ameaças de morte. A polícia militar coletou ali todas as informações e, a partir de agora, tem algo que vai ajudar demais na investigação. É que as câmeras de monitoramento da cidade flagraram toda a ação. Essas imagens estão com a polícia e devem ser analisadas justamente pra que, a partir de agora, possa decidir a polícia, né? A polícia civil, a partir de agora, se abre inquérito, se vai investigar a situação. Até agora há pouco, eu entrei em contato com a delegada plantonista ontem à tarde, que atendeu essa ocorrência ali no município de Canoinhas. E a delegada ainda não me respondeu se deve ou não investigar o caso, abrir inquérito, né? Mas é claro que a sociedade vai esperar uma resposta pra essa situação. Porque, afinal de contas, né? Como eu já citei, aconteceu no meio da tarde, em plena luz do dia, em um local repleto de câmeras e, mesmo assim, esses homens acabaram abordando, né? Esse terceiro homem, né? Essa vítima colocando dentro do carro e sabe-se lá o que iria acontecer se a polícia não tivesse os abordado, né? Antes, ali nesse semáforo, na rua Eugênio de Souza, né? A gente não sabe qual seria o fim de toda essa história. Volto contigo, Juno.